Bom, agora é o seguinte, começamos a estudar um pouquinho melhor os circuitos elétricos, sabemos o nome dos elementos, o cara que resiste a passagem de corrente elétrica, não injusto pra caramba, tem o lado positivo que é o grandão, o pequenininho é o negativo, tem o fio condutor para poder fazer o contato da bateria, da fonte de tensão, da DDP com o resistor, e já sabemos que usamos setinhas para representar o sentido da corrente elétrica, seja o verdadeiro, seja o falso. Adivinha então, adivinha meu amigo, para que serve o amperímetro? Parabéns, mede amperímetro, é o medidor de corrente elétrica, mede corrente elétrica. Lá no final do ano é que eu vou te mostrar como é que eles fabricam de verdade o amperímetro, e logo em seguida nós vamos estudar quais são as características do amperímetro, certo? Mas primeiro o nome dele diz tudo, né? Já que eu acabei de contar que ampere é a corrente elétrica, amperímetro é o medidor de corrente elétrica, nada mais justo. Então eu quero ver, enfim, adivinha o que é o voltímetro? Lógico, o voltímetro mede a tensão, mede a voltagem, para ficar mais elegante vamos colocar a média de tensão, é isso aí. Agora que os cientistas começaram a desenvolver máquinas que nos permitem medir essas características presentes nos circuitos elétricos, podemos ir ao laboratório, fazer investigações e tirar nossas próprias conclusões. E olha que interessante então a experiência que nós vamos fazer. Eu vou pegar uma... uma... a fonte de tensão, muito obrigado amigo. Vou conectar ela um... um amperímetro, lógico, um amperímetro. vou passar pelo resistor e em cima desse resistor vou instalar, adivinha o que? Um voltímetro. Com esse circuitinho tolo aqui, eu posso medir quantos amperes estão atravessando aquele carro, concorda? Porque se a corrente atravessar esse amperímetro vai ter que atravessar o resistor ali embaixo também, né? E eu posso saber também quantos volts estavam atuando nesse resistor. E esse resistor é o meu objeto de estudo. Eu quero estudar aquela estrutura ali que esquenta, né? Aliás, o nome desse aquecimento é o... o efeito... o efeito joule. Só quem repete aprende, tu sabe disso, né? Quem fica assim, ó... não aprende, só pra tu saber, né? Só pra tu dar o valor aí pro... pra grana que teu pai investe em ti. É que é bom saber disso. Então olha só, montei um circuito bobo e vou estudar esse cara. E detalhe, eu tenho vários resistores pra estudar, vários. Eu vou estudar dois hoje com vocês, só. Um resistor feito de carvão, por incrível que pareça, carvão é um ótimo condutor de eletricidade. E um resistor feito de metal, vamos chamar assim, então. Resistor metálico e outra base de carvão. E como na ciência nós temos que fazer experiências e anotar os dados, vamos lá. No resistor de carvão e no resistor metálico, eu vou medir a voltagem e a corrente elétrica que percorria cada um desses dispositivos. Eu usei baterias de 10 volts, 20 volts e 30 volts, tanto numa experiência quanto na outra, 10, 20 e 30 volts. Quem que vocês acham que vai conduzir mais eletricidade? O resistor à base de carvão ou o resistor metálico? Pois é, por incrível que pareça, é o metálico ainda. Eu falei que o carvão é um bom condutor, ele conduz eletricidade. Por exemplo, madeira seca não conduz eletricidade, ela é isolante. Madeira úmida, ela pode conduzir eletricidade, certo? Carvão, eu lembro que até foi marcante pra mim quando eu descobri que carvão conduzia eletricidade. Eu tava com um lápis na mão, no laboratório de química, o senhor se enrolando pra iniciar a aula, eu tava com o lápis na mão e aí a tomada tava na minha frente, aí eu botei o lápis na tomada. Só que sem o dedo na bundinha do lápis, que tem grafite lá dentro, segurando pela madeira, eu sabia que a madeira era isolante, então eu botei em todas as três clubes a tomada, um de cada vez, nada aconteceu como eu esperava. Aí depois eu pensei, será que o grafite é condutor? Aí eu botei o dedão na traseira do lápis e fui de novo. E na hora que eu fui no polo positivo, tomei um carcaço. Aí eu olhei pro lado e ninguém tinha percebido. E naquele dia, internamente, eu descobri que grafite era condutor. E mais na frente eu descobri que carvão, que grafite é carvão, né? Vocês devem saber disso, certo? É um carvão só mais puro, digamos assim, mais líquido. Então tu vê, os condutores, o carvão, ele é condutor, não tão quanto metais, mas ele é um bom condutor. Inclusive, os primeiros filamentos de lâmpada que existiram eram feitos de carvão. O Thomas Edison, quando ele estava inventando a lâmpada, ele tentou mais de mil tipos de resistores diferentes. Ele instalava, brilhava e queimava. Brilhava e queimava. E aí, depois de tanto queimar, ele pensou, vou botar um filamento já queimado. Vou botar carvão. Botou um filamentozinho de carvão, aí pronto, como o carvão já estava queimado, acendeu e ficou brilhando durante bastante tempo. Então eu aprendi as primeiras lâmpadas, né? As lâmpadas que Thomas Edison inventou e iluminou Nova York, né? Que foi o primeiro circuito elétrico, a bateria do mundo que ilumina uma cidade. Ele o fez com filamento de carvão. Que sacada, né? Já que está queimando e está estragando, vou botar um filamento que já está queimado. Eu quero ver queimar, certo? Foi assim mais ou menos o cara fez. E foi meio que no final, já estava de saco cheio, estava pensando em aplicar o foda-se, desistir. E, finalmente, o cara criou a lâmpada e revolucionou o mundo como nós conhecemos.